Esse mundo é meu Esse mundo é meu Fui escravo no reino E sou escravo no mundo E estou mais acorrentado Ninguém pode amar Mais acorrentado Ninguém pode amar Saravá, oh, mande cada gente Continua, cadê o despacho Pra acabar, santo guerreiro Da floresta Se você não vem, eu mesmo vou Brigar Se você não vem, eu mesmo vou Brigar Esse mundo é meu Esse mundo é meu Esse mundo é meu, camarada Esse mundo é meu Fui escravo no reino E sou escravo no mundo E estou mais acorrentado Ninguém pode amar Mais acorrentado Ninguém pode amar Saravá, oh, mande cada gente Continua, cadê o despacho Pra acabar Santo guerreiro da floresta Se você não vem, eu mesmo vou Brigar Se você não vem, eu mesmo vou Se você não vem, eu mesmo vou Brigar Esse mundo é meu Esse mundo é meu, camarada 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 Esse mundo é meu, camarada